Música Peçam os seus olhos e louvaram a atenção que eu te garantir Por aquilo que Deus tem providenciado na tua casa Por aquilo que Deus tem provido na tua casa No teu seleno, na tua família A bolina na parede não acampará E você ainda dormindo já não voltará Deus lhe dará aquilo que for necessário Para que você viva em abundância Aleluia Saludão começa bem Camarada começou bem demais O problema é que ele não conseguiu se manter bem Ele não conseguiu se manter na posição que Deus chamou Deus elevou o ministério Saludão meu querido Olha pra mim Ele não viveu o que pregou E quantos você conhece que não consegue viver o que prega Não consegue viver o que canta Não consegue viver o que ministra Não consegue viver o que ensina É tão bonitinho, não é? Pegar o microfone e vir aqui na frente cantar Te louvarei Mas é que o quadro seja arrebatado do rebanho Eu adorarei E ressultarei O Deus da minha salvação Só quem pode fazer isso Só quem pode Só quem pode Quem pode Fica na mão na chave Agora quem pode Levanta a mão na palavra Diga uma palavra De matizão Ao nome de Jesus Saludão começou muito bem Saludão conseguiu se manter naquilo que ele pregou E o importante não é começar bem O importante é terminar bem É verdade ou não é? Pra poder terminar bem é se manter na posição que Deus te chamou Se você observar Veio de um homem chamado Daniel É onde vocês conhecem a biografia desse homem Vocês vêm na escola bíblica Vocês estudam a bíblia Daniel passou 69 anos na mesma posição Passou com 5 reinados Nabucodonosor, 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 Dario, Belsazar e Ciro 5 reinados Ele passou Mas permaneceu na mesma posição Quando Belsazar assumiu o trono Ele deu uma festa mundana Ele deu uma festa profana E no meio da festa A bíblia diz que apareceu uma mão Estragando a festa dele E a mão escreveu na parede Menê, 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 tekel, pazim O rei que acupou-se O seu coração Mandou parar a festa na hora Mandou chamar os sábios Vieram? O que está escrito aí? Os sábios não sabiam Mandou chamar os feiticeiros Está entendendo? Os feiticeiros vieram Acenderam vela Mataram a linha Envoltaram os instruz Os guias Imagina, ninguém revelou O que está escrito lá, meu querido Mandou chamar as folhas de glóte Desvieram Não entenderam o dialeto Vem que ocupou o rei Que o senhor rei Aí no teu reinado Tem o tal de Daniel Ele serve o Deus Que revela mistério Aleluia Glória a Deus Aleluia Você acredita que o teu Deus Revela mistério? Você acredita que o teu Deus Revela mistério? Você acredita que o teu Deus Revela mistério? Feche seus olhos Levanta sua mão Você acredita que o teu Deus Vai começar a te revelar mistério Que não vai lembrar Você acredita que o teu Deus Vai começar a revelar mistério Pra orar Mandar a candorinha séria Você acredita que o teu Deus Vai começar a revelar mistério Pra você Na palavra Quem acredita Aleluia 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 Mandaram chamar Daniel Mandaram buscar Daniel Trouxer Daniel Olha aqui pra mim Colocar Daniel na presença do rei Introduzir Daniel na presença do rei A primeira pergunta que o rei fez a Daniel Foi essa Mas és tu ainda O mesmo Pergunta a questão do seu lado aí Você ainda vejo Pergunta aí pra dois ou três aí Se ainda é o mesmo Aleluia O rei tava perguntando assim pra Daniel Oi Daniel Ô Daniel 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 Você Daniel Você ainda fala com ele Daniel Ô Daniel Ele ainda fala com você Vocês ainda Vocês ainda tem a conversa Daniel Vocês ainda tem o diálogo Daniel Aleluia Aleluia Ô Daniel Pela de madrugada Vocês ainda tem ideia Pra tocar Daniel Ô Aleluia Vem olha pra Daniel E começa a dizer assim Daniel Se o teu Deus É ver na puta escrita Nessa parede Eu vou te cumprir de livro Eu vou te dar joia Eu vou te dar pendente Eu vou te dar louro Eu vou te dar prata Antes que o rei Termina seu prato Daniel A resposta é o quê? Guarda Pra ti Ô rei As tuas dadas Mistério do meu Deus Não compra com prata Mistério do meu Deus Mas não compra com ouro Mistério do meu Deus A Bíblia em cima O segredo do Senhor É para os que o temem Mistério do meu Deus É do pôr pelo pó O joelho no chão O milho É para te levantar Na minha dor Meu Senhor Levantar É para te levantar Segredo do meu Deus Segredo do meu Deus Segredo do meu Deus Segredo do meu Deus Se a bênção faz seis meses E não começa a buscar Começa a adorar Aleluia Permanecer aquilo que o Senhor jogou Começa a dar Começa a adorar